Estamos aqui na Avenida Rubem Siqueira Ribas, uma importante ligação entre o centro de Guarapuava e a Vila Jordão. Nós nos debruçamos no CEPLUG em desenvolver os projetos e finalmente saiu do papel. Essa avenida aqui foi alargada, ela vai ter meio fio, ela vai ter pista de caminhada, ela vai ter uma ciclofaixa, vai ter mirantes, vai ter locais onde os ciclistas poderão descansar, poderão encher o pneu da bicicleta, poderão tomar uma água, tirar fotos, enfim, um local atrativo para o turismo de Guarapuava. E mais do que isso, revitalização completa de toda a Vila Jordão, transformando a qualidade de vida de todas as pessoas que moram aqui e também as pessoas que desfrutam do Vale do Jordão. Legenda Adriana Zanotto